Ouvado seja o Senhor, que a graça, a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a nossa vida nessa manhã. Que alegria, que alegria ver aqui nessa manhã a irmã Suzana, adorado. Ô Suzana, que coisa boa vê-la, acho que a última vez que nós nos vimos foi no dia da profissão de fé, o Mateus, vê a Cris também, o Manuel, depois de tanto tempo, e tem outros irmãos, certamente, que às vezes a vista não consegue alcançar precisamente, mas é uma bênção, uma alegria estarmos reunidos nessa manhã, na presença do nosso Deus, para adorá-lo. Um memorial para as futuras gerações é o tema da nossa mensagem nessa manhã, e eu convido você aí no texto do livro de Josué, capítulo de número 4, versículo 19, 20, e 21, até o versículo de número 24, livro de Josué, capítulo 4, versículo 19 a 24, um memorial para as futuras gerações. Nós vamos ver nesse texto a didática do memorial, o conteúdo do memorial e vamos ver a destinação do memorial. com a sua Bíblia aberta, assentado, como você se encontra, eu convido você a me acompanhar na leitura, que diz assim, subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, mês de abril, e acamparam-se em Gilgal, cerca de 13 quilômetros do Jordão, e que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jericó, que seria o próximo desafio do povo de Israel, do lado oriental de Jericó. As doze pedras que tiraram do Jordão, levou-as, levantou-as, Josué, em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez no mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A palavra do Senhor para a nossa vida nesta manhã, e o nosso tema, um memorial para as futuras gerações. Nós temos alguns símbolos, alguns objetos da nossa cultura que, além de um simbolismo, eles têm esse caráter de memorial, eles trazem esse aspecto, dentre os quais, a aliança de casamento. A aliança de casamento. Se os nossos filhos nos perguntarem o porquê nós usamos este anel, talvez você possa dizer para os filhos que este anel, ele é uma joia preciosa. E que esse metal é retirado do solo e que é levado ao fogo, passa por um processo em que, nesse processo, as escórias são removidas para que, então, ele chegue a este estado, a este brilho reluzente, a essa beleza. Mas, mais do que falar de que é uma joia, você deve explicar ao seu filho que, durante o curso do namoro, na nossa cultura, período de noivado, houve um tempo que o pai, antes, lá atrás, noivo, usava esse anel no dedo, na mão direita, a mãe, também, da mesma forma, mas houve um dia, um dia especial, um dia de celebração, em que os familiares foram convidados, amigos, e, então, os nubentes compareceram diante dos seus familiares, dos seus pais, diante do povo de Deus, diante de Deus, diante dos santos anjos de Deus, e, ali, foram proferidas palavras, à medida que o celebrante fazia perguntas solenes, com implicações bastante sérias, e, então, o papai respondeu, naquela ocasião, dizendo que ele prometia honrar a sua mãe, que prometia amar a sua mãe, cuidar da sua mãe, ser fiel à sua mãe, ele prometeu, então, naquele dia, estar ao lado dela, na fartura, na escassez, na doença, na saúde, e, por aí vai, da mesma forma, a sua mãe, corajosa, respondeu afirmativamente, também, que estava engajada, a partir de então, e, ao final, nós falamos, diante de Deus, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, e, então, a partir desse simbolismo, que envolve esses aspectos, do compromisso, nós podemos dizer, para os nossos filhos, que, de certo modo, este anel, é um certo, tem um aspecto de memorial, quando eu olho para a aliança, que está em meu dedo, na minha mão esquerda, eu me lembro, de algo que aconteceu comigo, e com Patrícia, e que, portanto, mesmo as turbulências da vida, não podem apagar, isto é um memorial, para fazer com que eu seja, relembrado, de algo muito importante, de um dia, que foi um divisor de águas, que eu deixei de ser solteiro, e me tornei, portanto, um homem casado, então, note, a importância, dessas coisas, que às vezes, nós nos esquecemos, nos esquecemos, obviamente, que nesse sentido, as alianças de casamento, falam mais, do que representam, enquanto joia, à medida que você traz, estas informações, isso serve de instruções, inclusive, para falar de algo, que aconteceu, que foi firmado, mas também, para, de alguma forma, trazer instruções, para mostrar para os filhos, das implicações, que hão de acontecer com eles, mais tarde, caso, eles venham, a se casar, e aqui, meus irmãos, nós estamos, diante de um texto, que traz, esse elemento, essa, instituição, esta orientação, do próprio Deus, foi Deus, quem mandou, Josué, levantar, escolher, doze pedras, e colocar, no acampamento, como um sinal, como um memorial, e para que serve, então, o memorial, para relembrar o povo, para que o povo, na sua letargia, no seu coma intelectual, não viesse a se esquecer, de algo importante, que aconteceu, na história, qual seria o papel, do memorial, ensinar, ensinar, além de relembrar, a geração, especificamente, que experimentou, aquele feito, ensinar, os filhos, ensinar, as futuras gerações, o que aconteceu, qual seria, o conteúdo, do memorial, o conteúdo, é a própria história, é o próprio milagre, é o registro, que nós temos, que está contido, no capítulo 3, e no capítulo 4, nessa narrativa, nesse registro, de algo, que Deus realizou, em prol do seu povo, e para que, seria destinado, destinado, aos filhos, para que os filhos, não crescessem, sem informação, do Deus de Israel, do Deus da aliança, de como ele agiu, do que ele fez, na história, de como ele cumpriu, as suas promessas, fiéis, e verdadeiras, de como ele introduziu, o povo, na terra prometida, que havia sido, prometida, aos patriarcas, Abraão, Isaac, e Jacó, e de como que, nesse momento, específico, Deus cumpriu, a sua promessa, o objetivo, portanto, é trazer, estas verdades, à tona, informar os filhos, para que os filhos, temessem, ao Senhor, nosso Deus, os filhos, tinham que ter, consciência, de quem era, o seu Deus, o Deus dos seus pais, e o Deus, que havia firmado, com eles, uma eterna, aliança, nesse texto, neste livro, que nós lemos, você deve se lembrar, que a introdução, desse livro, ela se dá, no momento, depois, depois de 30 dias, de luto, em razão, da morte de Moisés, Deus, dá um tempo, para que o povo, experimente, para que o povo, processe, essa questão, da morte de Moisés, e logo a seguir, Deus, fala com Josué, fala com Josué, Josué, Moisés é morto, disponte Josué, Josué, ele está, de certo modo, amedrontado, porque ele viu, o tipo de líder, que era Moisés, e o quanto de coisas, Deus fez, por meio de Moisés, então ele precisava, da parte de Deus, dessa palavra, de animação, de encorajamento, dos lábios, do próprio Deus, e Deus, assegura Josué, que ele será, este homem, porque Josué, diga-se de passagem, é um tipo, messiânico, a sua função, o seu nome, aquilo que ele desempenha, aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus diz, que ele sim, vai introduzir o povo, na terra prometida, ele tem a missão, de tanto, de conquistar, como de conceder, descanso ao povo, note que esses elementos, estão atrelados, apontam para o Senhor Jesus Cristo, mas finalmente, este homem, precisa, iniciar, a sua liderança, diante dos seus medos, diante, das complexidades, que se impõe, sobre ele, diante, da tarefa, que está, sobre os seus ombros, Josué, inicia, portanto, nesses primeiros capítulos, você tem, uma coisa, muito bonita, que acontece, que Deus fala a Josué, Josué, fala ao povo, Deus fala a Josué, e Josué, fala ao povo, trazendo instruções, e mobilizando o povo, no acampamento, para que o povo, se prepare, para que o povo, se organize, e para que o povo, rume, definitivamente, para a terra prometida, e esses primeiros capítulos, são os capítulos, capítulo 1, até o capítulo de número 6, ou o capítulo de número 5, são os capítulos, que falam da transição, da entrada, efetivamente, na terra, então, portanto, aqui está cumprindo-se, aquele período, de 40 anos, de 40 anos, em que Deus enviou o maná, em que Deus supriu, as necessidades do povo, as vestes não envelheceram, as sandálias igualmente, e agora, o povo, vai vencer, esse obstáculo, que nesse momento aqui, esse obstáculo, digamos, natural, que é o Rio Jordão, para efetivamente, botar os pés, na terra, prometida, conforme falei, nós vamos então, a essas três verdades, que eu quero repartir com vocês, a didática do memorial, o conteúdo do memorial, e a destinação, do memorial, vejam vocês, que no versículo 21, 22, e por que não, voltar um pouquinho mais, no versículo de número 5, e 6, que diz assim, me permita ler também, o versículo de número 4, diz assim, chamou, pois Josué, os doze homens, que escolheram, dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante, da arca do Senhor, como Deus, passai adiante, da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um, levante sobre o ombro, uma pedra, segundo o número, das tribos, dos filhos de Israel, para que isto, seja por sinal, entre vós, e quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo, que vos significam, estas pedras, então, lhes direis, que as águas do Jordão, foram cortadas, diante da arca, da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas, do Jordão, cortadas, estas pedras, serão, para sempre, por memorial, aos filhos de Israel, e quando efetivamente, aconteceu isso, em que o povo, então, adentrou a terra prometida, então, Josué, volta a falar com o povo, versículo 21, e 22, quando ele diz, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro, vossos filhos, perguntarem a seus pais, dizendo, que significa estas pedras, então, farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel, passou, em seco, este Jordão, então, nós temos aqui, este caráter, didático, do memorial, e este caráter, didático, obviamente, ele contempla, este aspecto visual, estas doze pedras, que foram retiradas, do seio, do leito, do Jordão, lá de onde, as águas, deixaram de correr, em um determinado momento, doze homens, adentraram ali, por recomendação, de Deus, e cada homem, pegou uma pedra, colocou sobre os seus ombros, e levou, a pedra, para o acampamento, em Gilgal, e colocou, as doze pedras, mais tarde, então, quando os filhos, muito embora, ela tenha o caráter, memorial, para aquela geração, que experimentou, mas mais tarde, quando os filhos, perguntassem, papai, o que significa, essas pedras, por que elas estão aqui, o que elas representam, por que elas não são, removidas, as pedras, então, teriam, esse caráter, didático, dos filhos, que precisam, conhecer, a história, do seu Deus, com seus pais, a história, do seu Deus, com o seu povo, de como que ele agiu, de como que ele operou, então, os filhos, viriam, contemplariam, aquelas pedras, e eles, então, iriam perguntar, aos seus pais, dentro dessa, representação, visível, dessa representação, das doze pedras, que representavam, as doze tribos de Israel, a presença, portanto, visível, do memorial, iria, instigar, os filhos, a perguntarem, o que significam, essas pedras, o que significam, estas pedras, e o memorial, portanto, irmãos, ele teria, um caráter, duplo, didático, duplo, em primeiro lugar, ele teria, esse caráter, de recordar, algo que aconteceu, recordar, a própria geração, que experimentou, aquilo, ele estaria ali, para que as futuras gerações, fossem ensinadas, mas, aquela geração, que viu, aquele feito, quando acontecesse, essas coisas, quando ela também, voltasse os seus olhos, para as pedras, ela seria recordada, Deus agiu, se estamos, onde estamos, se chegamos, onde chegamos, chegamos, porque houve, uma intervenção, Deus fez, algo extraordinário, Deus fez, algo que nós, não podíamos fazer, os nossos pés, chegaram aqui, nessa terra, porque Deus, interveio, então, o povo, seria recordado, daquelas questões, em segundo lugar, seria, teria, esse segundo sentido, esse, essa, esse segundo aspecto, que era, informar os filhos, dos milagres, os filhos, precisavam ser, notificados, a informação, daquilo, que Deus, havia feito, precisava, chegar no intelecto, dos filhos, para que os filhos, não fossem, desinformados, para que os filhos, não ficassem, desprovidos, de conhecimento, de Deus, e dos feitos, de Deus, queridos irmãos, nós temos hoje, em nossas mãos, a palavra de Deus, de modo pleno, e completo, nós temos, algumas, algumas cerimônias, que tem caráter, de memória, não só de memória, vai muito mais, do que isso, para nós, por exemplo, o sacramento da ceia, é mais do que memória, mas tem esse caráter, mas, infelizmente, às vezes, nós, não nos valemos, dos instrumentos, didáticos, pedagógicos, para instruir, os nossos filhos, para falar dos nossos filhos, da pessoa de Deus, para falar dos nossos filhos, dos feitos de Deus, e os nossos filhos, crescem, desinformados, crescem, ignorantes, acerca, daquilo que Deus fez, e de quem Deus é, parece-me, que, diante de outras questões, nós, temos receio, de falar do sobrenatural, para os nossos filhos, pensando, que os nossos filhos, por conta do volume, de conhecimento, que eles têm, por conta da ciência, que traz informações, os nossos filhos, não hão de acreditar, naquilo que Deus fez, não compete, a nós, gerar fé, no coração, dos nossos filhos, porque nós, não temos esse poder, mas, nós temos responsabilidade, de usar, os instrumentos, didáticos, para que os nossos filhos, sejam informados, para que eles, no devido tempo, venham, a temer ao Senhor, e a confiar no Senhor, e a revelar, fé no Senhor, e o papel, dessas ações, a responsabilidade, desse empreendimento, de ensino, docente, cabe aos pais, cabe a nós, nós temos, que transmitir, aos nossos filhos, isso é trabalhoso, é verdade, mas, nós não podemos, postergar, nós não podemos, transferir, somos nós, que temos, que ensinar, os nossos filhos, as verdades eternas, e Deus, nos deu, os recursos, para que assim, procedamos, vejam, como o Salmo 78, exemplifica, muito bem isso, Salmo 78, versículo 1, ao versículo de número 4, vá ao Salmo, e abra a sua Bíblia, para você perceber isso, neste Salmo histórico, quando o barulhinho das páginas, cessarem, eu vou chegar à conclusão, de que todos encontraram, Salmo 78, versículo 1, ao versículo de número 4, diz assim, escutai povo meu, a minha lei, prestai ouvidos, as palavras da minha boca, abrirei os lábios, em parábolas, e publicarei, enigmas, dos tempos antigos, vejam, vejam isso, grifa depois aí, o que ouvimos, e aprendemos, o que nos contaram, nossos pais, não o encobriremos, a seus filhos, contaremos, a vindoura geração, os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas, que fez, queridos irmãos, se nós falharmos, com os nossos filhos, se nós não transmitimos, aos nossos filhos, as verdades eternas, de quem é Deus, e do que Deus fez, nós teremos, no futuro, uma igreja enfraquecida, e talvez, não teremos, uma geração, para levar, adiante, a mensagem, do evangelho glorioso, de Jesus Cristo, então, o memorial, para as futuras gerações, contempla, a didática, do memorial, estava ali, diante dos filhos, no acampamento, de modo visível, de modo, que a geração, que experimentou, o milagre, contemplava, mas os filhos, haveriam de contemplar, e haveriam de perguntar, aos pais, que significam, estas pedras, e os pais, deviam se valer, portanto, desse recurso didático, e instruir, aos seus filhos, diga, aos seus filhos, que nós, passamos o Jordão, o Jordão, secou, e nós, atravessamos, e tomamos, posse, da terra, prometida, foi o Senhor, quem fez, foi o Senhor, quem fez, em segundo lugar, quando, quando nós, vemos, portanto, este elemento, didático, nós vemos, portanto, que, o memorial, para as futuras gerações, tem um conteúdo, tem um conteúdo, tem um conteúdo, versículo 22, 21 e 22, traz, essa mesma verdade, você já leu, nós já lemos, mas, o que você, percebe, aqui no texto, é que agora, Josué, ele quer falar, da história, do evento histórico, do fato histórico, quando você, contempla, no versículo 22, que diz assim, farei saber, a vossos filhos, dizendo, Israel, passou em seco, esse Jordão, é um modo, de sintetizar, a verdade, que está contida, no capítulo 3, no capítulo 4, e isso, traz uma implicação, traria uma implicação, dentro do âmbito, da responsabilidade, do conhecimento, pleno, da história, não era só, chegar para o filho, e falar assim, filho, está vendo, aquele Jordão, essas pedras, significa, que nós passamos, aquele Jordão, quando ele secou, não, ele está sintetizando, uma ideia, que está contida, em dois capítulos, uma história, robusta, uma história, pujante, cheia de detalhes, cheia de orientação, cheia de elementos, que mostram, como o povo, se comportou, diante da ordem, de Deus, diante daquilo, que Deus, estava orientando, para ser feito, logo, logo, o pai, não podia ser ignorante, contra esses fatos, o pai, não podia, ser um homem, ser um líder, desprovido, de conhecimento, ele tinha que ter, domínio do conhecimento, para sim, instruir, os seus filhos, e nesse sentido, irmãos, a travessia do Jordão, longe de ser, algo natural, foi algo sobrenatural, foi um milagre, foi um milagre, foi um milagre de Deus, e nós, não precisamos, ter receio, de falar de milagre, para os nossos filhos, eu acho que eu já contei aqui, de uma, de uma história, que ouvi, de uma, de uma irmã, professora de escola, bíblica dominical, que contava sobre, o milagre, da travessia do povo, no mar vermelho, e ela contava, mexia com a imaginação, das crianças, falando que o mar, estava adiante, faraó atrás, com o seu exército, carros, e cavalos, e o povo, como que encurralado, dentro daquele cenário, como que num beco, sem saída, e de repente, ela então, havia levado, conduzido, aquelas crianças, na expectativa, do desfecho da história, e as crianças, perguntaram, tia, tia, o que aconteceu, e a tia disse, então veio um helicóptero, e pegou o povo, e atravessou, que bobagem é essa? Deus está comprometido, com a palavra dele, é preciso dizer, o que o texto diz, você pode não ter, nós, nós, não temos, o conhecimento, amplo de ciência, para explicar, os nossos filhos, e nem esse é o propósito, diga o que Deus fez, e deixe, o que você não pode fazer, nas mãos, de quem efetivamente, pode fazer, quem gera fé, no coração, dos nossos filhos, é o Senhor, mediante a sua palavra, pela operação, do seu espírito, é Deus, quem faz, irmãos, Deus, então Jordão, longe de ser, uma travessia natural, foi uma travessia sobrenatural, foi um milagre, foi uma intervenção, de Deus, agora, imagine que você, imagine esse cenário, quando você vê, as instruções, dos primeiros versículos, do capítulo 4, Josué, movido pela orientação, de Deus, seleciona, doze homens, esses doze homens, vão lá, no Jordão, cujas águas, foram interrompidas, os sacerdotes, precisam se manter, lá no meio, com a arca, e eles então, cada qual, pegam uma pedra, e caminham, cerca, de treze quilômetros, e quando então, o povo, monta o acampamento, eles colocam lá, as doze pedras, e eu fico pensando, depois daquele dia, daquela experiência, à noite, o povo, nem consegue dormir, o povo olha, para aquelas pedras, os homens olham, as famílias olham, e falam assim, foi Deus, foi Deus quem fez, com que nós, atravessássemos, esse Jordão, a impossibilidade, de atravessar, ficou para trás, o atravessar, foi resultado, da bênção de Deus, nós não podíamos, nós não tínhamos, condição, de superar, esse obstáculo, mas Deus fez, o que nós, não podíamos fazer, eles olham, para aquelas pedras, e são recordados, do que aconteceu, naquele dia, e as futuras gerações, precisavam, receber, essa mesma informação, foi o Senhor, que interveio, como interveio, na travessia, do mar vermelho, vocês notaram, que no versículo, de número, 23, Josué, traz uma referência, este fato, histórico, da travessia, do mar vermelho, mas a travessia, do mar vermelho, não era conhecida, por essa geração, essa geração, é uma geração, de 40 anos, um pouco menos, de 40 anos, é a geração, que nasceu, do deserto, eles não sabiam, mas agora, se coloca, diante da geração, ainda que existia, do tipo Josué, Caleb, e alguns poucos, que sobreviveram, no deserto, e eles então, disseram, Deus fez, quando nós, atravessamos o mar vermelho, e agora, os nossos filhos, estão tendo a experiência, de experimentar, alguma coisa semelhante, já tem um referencial, histórico, de que Deus agiu, e agora, nós temos, outro referencial, da superação, em razão, da intervenção, de Deus, então, você tem, todo esse pacote, do conteúdo, desse conjunto, de informação, bem arranjado, bem estruturado, cuja, a finalidade, é informar, os filhos, trazer conhecimento, para os filhos, o que o memorial, representava, para aquela geração, em primeiro lugar, era uma representação, da unidade, as doze tribos, unidade, era uma representação, da totalidade, Deus, é o Deus, da totalidade, do seu povo, o seu povo, não se perde, o seu povo, vai cruzar, a faixa de chegada, sim, o povo de Deus, não ficará perdido, é uma representação, da totalidade, é uma representação, da superação, em razão, do que Deus fez, é uma representação, do passado, de uma nova, etapa de vida, irmãos, olha que coisa, magnífica, você nota, no versículo de número 8, e versículo de número 9, versículo de número 8, é o que os doze homens, estão fazendo, e precisam fazer, fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué, ordenara, e levantaram, doze pedras, do meio do Jordão, como o Senhor, tinha dito a Josué, segundo, o número, das tribos, dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo, ao alojamento, e as depositaram ali, olha, se isso, não tem, um aspecto, de simbolismo, no que vem depois, olha o versículo 9, levantou Josué, no lugar, em que, parados, me permita, retomar a leitura, levantou Josué, também, doze pedras, no meio do Jordão, no lugar, em que, parados, pousaram, os pés, os sacerdotes, que levavam, a arca da aliança, e ali, estão, até o dia de hoje, o que, que você tem aqui, você tem doze homens, cada um, pegando uma pedra, e levando para o acampamento, e você tem Josué, que reúne, doze pedras, Josué, vai lá, no rio seco, cujas águas foram interrompidas, e ele seleciona, doze pedras, e deixa, no meio do rio, no lugar, onde os sacerdotes, estavam, atravessar, o Jordão, preste atenção nisso, atravessar, o Jordão, era um simbolismo, do antes, e do depois, de uma vida velha, que fica para trás, e de uma nova vida, que se inicia, na terra, que Deus prometeu, e deu, aos seus filhos, a primeira geração, tinha o mar vermelho, como um divisor de águas, de uma vilha velha, vivida no Egito, de escravidão, quando atravessou-se o mar vermelho, uma nova etapa de vida, fica para trás, tudo isso, nós não regressaremos mais, nosso destino, é avançar, voltar, nunca mais, as doze tribos, portanto, aqui, doze, pedras, como um memorial, no acampamento, e doze ficariam, no fundo do Jordão, o antes, e o depois, e é bonito, é maravilhoso, é interessante isso, porque, se você ler depois, o capítulo de número 5, essa geração inteira, que nasceu, nessa peregrinação, no deserto, não tinha sido ainda, circuncidada, e não tinha ainda, tido a oportunidade, de participar, da Páscoa, então, note, que quando Josué, toma essa iniciativa, embora o texto, não registre, nenhuma instrução de Deus, mas eu penso, que ele o fez, porque Deus, certamente, falou com ele, é como que, numa espécie de simbolismo, agora é nova vida, agora, adentramos, num outro patamar, de vida com Deus, e eu aproveito, para lhe perguntar, você já teve, um encontro com Cristo, que sinaliza, o antes e o depois, você já teve, um encontro com Cristo, que mostra, que a sua velha vida, os seus hábitos, pecaminosos, seus, os seus desejos malignos, de uma vida distante de Deus, alienada de Deus, em que você revelava, a rebeldia contra Deus, em que você, não dava atenção, a voz de Deus, você, você tem esse momento histórico, você tem esse momento existencial, que mostra, o antes, e o depois, o antes de Cristo, e o agora, com Cristo, você tem alguma coisa, que serve como que, um divisor de águas, aqui nós temos que, como que, uma representação, do passado, o passado, ficou para trás, ele tem caráter didático, mas agora, nós temos, uma nova vida, uma nova vida com Deus, uma nova vida, na presença de Deus, uma nova vida, na terra, que Deus nos deu, era uma representação, também, da fidelidade de Deus, se você volta, ao capítulo, de número 1, no versículo 2, Josué falando, Deus falando a Josué, está escrito assim, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu, e todo este povo, a terra, que eu dou, aos filhos de Israel, era uma representação, também, da fidelidade de Deus, Deus cumprindo, as suas promessas, portanto, meus amados irmãos, um memorial, para as futuras gerações, tem o aspecto didático, a didática do memorial, nós temos, o conteúdo do memorial, e por fim, nós temos, a destinação, do memorial, quando os filhos, perguntassem, o que significa, essas pedras, o texto diz, farei saber, a vossos filhos, dizendo, Israel, passou, esse Jordão, em seco, então, a destinação, a destinação, são, os filhos, Deus, quer que os filhos, sejam, alvos, o objetivo, de tudo isso, são os filhos, as nações, saberiam, teriam conhecimento, de Deus, conforme nós vemos, no versículo 24, mas o alvo, principal, primordial, seriam, os filhos, que receberiam, em primeira mão, a informação, dos seus pais, dessa experiência, a experiência, do Jordão, ela, enseja, seis ensinos, para as futuras gerações, seis ensinos, anota aí, o primeiro, o povo, precisou, confiar em Deus, ao, ter como alvo, os filhos, para ensinar, sobre essas questões, tendo ali, diante dos filhos, o memorial, os pais, deveriam, falar para os filhos, que este feito, tem a ver também, com a confiança, mantida em Deus, Deus orientou, Deus disse, como proceder, e ao povo, cabia, a confiança, em Deus, confie no Senhor, se Deus, está pedindo, para fazer, desse jeito, se Deus, está orientando, a proceder, desta maneira, a você, cabe, obedecer, e confiar, no que Deus, está falando, e os pais, portanto, trariam, este ensino, dentro deste aspecto, cujo objetivo, era trazer, informação, para os filhos, então, em primeiro lugar, o povo, precisou confiar, o povo, precisou, obedecer, a Deus, não basta, dizer, que tem confiança, em Deus, não basta, ter, o domínio, do conjunto, das informações, acerca de Deus, e dos feitos, de Deus, sem que as verdades, de Deus, sejam obedecidas, Deus, não, valoriza, uma fé, que tenha, apenas, caráter, intelectual, que não é, comprovada, pelas obras, pelos aspectos, que evidenciam, um coração, obediente, alguém, que diz, eu confio, mas, ao dizer, que confia, é alguém, que obedece, o que Deus, está falando, queridos irmãos, então, os pais, iriam dizer, e na história, eles iriam provar, para os filhos, que eles, precisaram, obedecer a Deus, em terceiro lugar, o povo, precisou, santificar, para experimentar, esse efeito, se não, vejamos, no capítulo 3, versículo 5, olha o que está escrito, é preciso confiar, é preciso obedecer, e é preciso ter vida santa, olha o versículo, de número 5, do capítulo 3, disse Josué, ao povo, santificai-vos, porque amanhã, o Senhor, fará, maravilhas, no meio de vós, vida santa, vida consagrada, vida limpa, diante de Deus, deixa eu te dizer, alguma coisa, importante, nessa manhã, sabe, porque você, ainda não efetuou, algumas conquistas, na sua vida, porque você, não tem levado a sério, o que Deus está falando, você continua, com a vida porca, com pecados escondidos, com a vida impura, está na hora, de você, remover as coisas, que precisam ser removidas, Deus tem promessa, Deus tem conselho, Deus tem direcionamento, mas Deus está dizendo, antes de atravessar o Jordão, vocês precisam, santificar, porque as maravilhas, as coisas, acontecerão, em decorrência, da vida santa, de vocês, vive uma vida santa, e você, terá conquista, sobre os seus pecados, vive uma vida santa, de Deus, e você, avançará, para outros patamares, das ações, de Deus, na sua vida, em quarto lugar, a destinação, para os filhos, haveria de contemplar, a presença, de Deus, Deus, esteve, entre nós, os filhos, seriam informados, notificados, dessa verdade, quando você olha, para o capítulo, de número 3, versículo de número 14, e 17, você vai ver, que aparece, o registro, dizendo o seguinte, tendo partido, o povo, das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes, a arca da aliança, diante do povo, lembre-se, a arca da aliança, é símbolo, da presença, de Deus, é símbolo, da presença, de Deus, agora veja, o versículo, de número 17, porém, os sacerdotes, que levavam, a arca da aliança, do Senhor, pararam firmes, no meio do Jordão, e todo Israel, passou, a pé enxuto, atravessando o Jordão, é como que, a arca, no meio do Jordão, e que as águas, foram interrompidas, foram estancadas, é a presença, de Deus, detendo a água, para que o povo, passasse, automaticamente, neste aspecto, cuja destinação, são os filhos, do memorial, os pais, iriam falar, da presença, de Deus, Deus, estava entre nós, meus filhos, o que vivenciamos, o que experimentamos, experimentamos, porque Deus, não se apartou, de nós, Deus, esteve conosco, o tempo todo, foram as mãos, de Deus, que impediram, as águas, de descer o Jordão, durante o tempo, da travessia, em quinto lugar, a onipotência, de Deus, foi o poder, de Deus, que fez aquilo, em sexto lugar, a graça, de Deus, o que foi feito, não foi feito, por conta, da virtude, do povo, não foi feito, por conta, do mérito, do povo, foi feito, por causa, da graça, de Deus, é a graça, de Deus, operando, e concedendo, vitória, ao seu povo, portanto, queridos irmãos, os filhos, precisavam, ser relembrados, daquilo que o senhor fez, assim, como eles seriam, também, notificados, de como seus pais, se portaram, diante daquela situação, um memorial, para as futuras gerações, a didática, do memorial, o conteúdo, do memorial, e a destinação, do memorial, e eu concluo, finalizando, dizendo o seguinte, Josué, é uma figura, messiânica, Josué, é uma figura, messiânica, antes, o nome de Josué, era Oseias, salvação, e Moisés, mudou o nome de Josué, para, de Oseias, para Josué, que agora, o senhor, é a salvação, o senhor, é a salvação, e a transliteração, desse nome, é o nome do senhor, Jesus Cristo, que aparece em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, e Ele salvará, o seu povo, dos seus pecados, Josué, é uma figura, messiânica, o seu nome, traz essa ideia, Deus, é a salvação, do seu povo, Josué, além disso, ele foi, comissionado, a ser o pastor, e guia de Israel, ele foi, qualificado, para liderar o povo, como pastor de Israel, como aquele, que haveria, de conduzir o povo, à terra prometida, é um tipo messiânico, é Jesus Cristo, sendo representado, ou sendo demonstrado, em Josué, na sua tarefa, no seu serviço, a Deus, e ao povo de Deus, Josué, foi comissionado, a ser, também, aquele, que haveria, de efetuar, a conquista, de vencer, os inimigos, do povo de Deus, e de conceder, a terra, ao povo, de Deus, muitos anos, depois, Jesus Cristo, veio, Jesus Cristo, neutralizou, o valente, Jesus Cristo, neutralizou, o diabo, e os seus demônios, para nos dar, a vitória, e a conquistou, na cruz do calvário, e por fim, Josué, precisava, introduzir, o povo, na terra, e ao introduzir, o povo, da aliança, na terra, ele estaria, concedendo, descanso, ao povo, só não, experimentou, o descanso, aqueles, que tiveram, incredulidade, Jesus, entretanto, é quem, nos convida, e é quem, nos dá, verdadeiro descanso, ele, é o nosso, sábado, ele, é aquele, que nos chama, e tira, dos nossos, ombros, os fardos, pesados, da culpa, e de tudo mais, que nos, massacra, Jesus, é, aquele, que conquistou, a nossa vitória, Jesus, é, aquele, quem nos dá, verdadeiro descanso, a nossa alma, nele, nós podemos confiar, e descansar, louvado, seja, o Senhor, nosso Deus, eu quero convidar você, a se colocar em pé, nós vamos cantar um clássico, nos preparando para a ceia, logo a seguir, nosso pastor, reverendo Robson, vai, nos instruir, de como nós devemos nos achegar, a mesa da comunhão, Hino de número 144, Hino de número 144,